Em menos de três semanas, a Obra Canoas recebe os Jogos Internacionais Luteranos. Atletas do Brasil, Uruguai e Argentina se encontram no Campos de Canoas, competindo em quase 20 modalidades esportivas. Com a gente, a gerente dos Jogos Luteranos, Karen Kuhrenbecker, e a integrante da comissão organizadora Rosa Gonzalez. Sejam bem-vindas. Professoras, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para mais uma edição, 25ª essa? Estamos chegando aí praticamente um quarto de século com os Jogos Luteranos. Antes da gente começar, vamos resgatar um pouquinho, falar qual o grande objetivo dos Jogos Luteranos. Não basta competir, é necessário fazer amizades, conhecer as pessoas, os colegas. Professora, fique à vontade, conta para a gente. Acho que o maior objetivo é a integração dos jovens, a troca de culturas, de informações, essa congregação que acontece entre eles e se formem grandes amizades. Tem o pessoal que vem, começa no Mirim e vai até, fica seis, às vezes cinco, seis edições com a gente e se forma ali uma rede de amizade muito bacana. Tradicionalmente, ela reúne alunos atletas do Brasil e de outros países, né? Basicamente, a gente sempre lembra, Uruguai e Argentina estão sempre presentes, né? Sim. Agora, professora, a gente já teve de outras nacionalidades também. E como é que fica essa integração, cruzando fronteiras, língua, entre outras coisas? Isso é um desafio ou, na verdade, isso é uma grande barreira ou é um grande desafio? Eu acho que para o jovem, hoje em dia, ele tem como um desafio, mas de forma alguma como barreira, porque agora com as redes sociais eles já fazem contato, já estão conversando pela internet, pelo Facebook, a gente tem o Face dos Jogos, onde a gente consegue interagir com alguns e pedir que eles participem dos nossos comunicados, dos nossos posts. Então, essa integração se dá já antes da chegada dos atletas aqui no campus, né? Bom, a festa é grande, barulhenta, o pessoal traz instrumentos, tem torcida, né? A guerra pacífica entre as torcidas para ver quem grita mais alto. É muito legal porque vem as músicas da Argentina, do Uruguai, parece um grande estádio de futebol, uma Libertadores da América, enfim. Bom, além da integração de culturas, há também, agora vamos falar da competição. Afinal de contas, vou pedir para o pessoal mostrar aqui, o material está de primeira linha, né? É comparável, tivemos aqui o Pan agora, recentemente, os Jogos Olímpicos. Sai todo mundo com a sua medalha, né? Tem troféu devidamente caracterizado, ou melhor, personalizado para os jogos. Vamos falar das competições. Quantos atletas devem participar dessa edição, né? E quais as modalidades em disputa, pelo menos as básicas, assim, que a gente imagina? Então, nós estamos esperando em torno de 1.200 atletas, né? Dos três países. Nas modalidades de vôlei, basquete, futsal, futebol de campo, handball, nas categorias mirim, infantil e juvenil. Então, a novidade desta edição é a criação da categoria infantil, que nós não tínhamos. Então, os alunos vinham e participavam da mirim, ficavam dois anos fora da competição e depois vinham para juvenil. Então, nós criamos nesta edição a novidade, então, dos jogos infantis, né? Então, isso gerou uma expectativa grande, porque a gente está, então, com um número grande de atletas inscritos nessa categoria. Bom, então, para a gente ter uma ideia da faixa etária, começam com quantos anos e vão terminar mais ou menos? 10, 11 anos até os 17. Até os 17, todos eles. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Vou pegar de ouro, né? Óbvio. Não vou pegar de prata nem de bronze. Olha só que maravilha esta medalha. Deixa eu mostrar aqui para quem que eu mostro, porque ela está devidamente personalizada, tá? Eu vou mostrar o verso agora, tá? Aí, ó. Aqui está escrito, ó, 25ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos, categoria juvenil. Salto em distância. Olha, são muitas modalidades, né? Tem alguma que foge do padrão, assim, esportivo, que a gente possa imaginar? Tênis de mesa, a gente tem. Tênis de natado, né? E a natação também não é comum. Natação não é comum, né? Não é comum. Tem natação também? No esporte escolar. Tênis de mesa, para quem não sabe, é o pingue-pongue, tá? Vamos deixar claro isso, né? Que tem uma turma boa aqui na TV do pingue-pongue. Ah, é? Bom, a expectativa de chegada das delegações, a partir de quando, a gente que está aqui no campo sabe quando eles chegam, né? Porque vem os ônibus, vem com aquela bagunça boa, aquela bagunça organizada. Pela experiência de vocês, quais os principais atrativos que os educadores e os alunos vão encontrar? Agora vamos olhar o lado dos professores também que acompanham, né? E acabam vindo para cá. Qual é a expectativa de chegada deles? E o que a gente pode imaginar no lado de vocês que respondem que são educadoras, né? É, a delegação da Argentina e do Uruguai, né, de Montevidéu, eles devem estar chegando no domingo à noite ou na segunda-feira. Tá. E eles ficam aqui pelo campus? Não, eles vêm para fazer algum treinamento, algum aquecimento, as alimentações, às vezes acontecem aqui no campus, mas eles ficam hospedados, geralmente se hospedam no Canoas Parque Hotel. e nos alojamentos do Parque de Exposição em Esteio. Que bacana. São parceiros nossos. E agora vocês, educadoras, né, que entram, vocês se envolvem na competição também? Naquela coisa, não, estamos aqui, quem ganhar, ganhou, né? O importante é competir, rola uma torcida também, uma rivalidade. É que nós, como organizadoras, a gente tem que ser neutra na competição, né? Bem imparcial. Bem imparcial, até porque a gente faz parte aí da organização, quando acontece a questão de uma, um evento onde a gente tem que estar julgando a validade da arbitragem, então nós realmente precisamos ser imparciais, né? Não tem como. Temos que ser imparciais, sim. Que bom. Agora, vocês também conseguem conversar com professores vindos da Argentina, do Uruguai, e há uma troca de experiência como educadores? A gente faz um evento antes, né, que a gente tenta trabalhar com os professores, a questão da ética no esporte, então a gente tem uma parceria muito boa com o curso de educação física aqui do campus, onde nossos professores que são doutores e especialistas nessa área, né, eles trabalham então com os professores de forma que antes dos jogos a gente já está, e já esteja fazendo essa comunicação. Então, durante os jogos é difícil, porque o fervo da competição não permite, né? Imagino. Agora, a comunidade, a gente sabe que a Universidade Luterana do Brasil sempre está com as portas abertas para a comunidade, né, diversos cursos oferecem vários serviços, eu fico imaginando, a gente tem uma estrutura tão bacana aqui esportiva, com piscinas, com o estádio, né, com os ginásios que vão estar lotados com as competições e com as torcidas, a comunidade pode vir acompanhar, tem cerimônia de abertura que eu sei, tem cerimônia de encerramento, inclusive, que eu sei, que já foi convocado para ser o apresentador lá, vou premiar a gurizada. Então, a comunidade pode acessar o campus e olhar as competições, assistindo? Com certeza, são muito bem-vindos e quanto mais a gente estiver assistindo, mais a gente vai estar divulgando aí o esporte que, para essas crianças e jovens, acho que fica marcado na memória, né? Quem participou dos jogos uma vez, acho que não esquece para o resto da vida. Sem dúvida, né? E a festa é boa, viu, gente? Vem para cá que o pessoal se diverte bastante. Bom, professoras, algum outro detalhe que a gente esqueceu? Porque são 25 edições, as coisas mudaram bastante, né, de lá para cá. Algum outro detalhe que vocês gostariam de salientar para esta edição? Essa edição também, ela está sendo diferenciada porque estamos homenageando professores das escolas que participam. Tem professores que estão há 20 anos participando há 22 e que ainda estejam, como se diz, nativa, né? Que ainda estejam com as suas escolas, então que estão participando esse ano, vão ser homenageados na cerimônia de abertura. Olha aí, professores também vão ganhar alguma espécie de premiação, medalha ou algo do tipo, né? Isso é bacana, envolvendo todo mundo numa competição sadia, pacífica, onde o que importa é a integração, né? A ideia é essa. A ideia é essa. Mas que é bom ganhar uma medalha com o troféu. Fecha aqui de novo. Dá para fechar no troféu, está muito bonito. Cada equipe, então, as escolas... Cada equipe vencedora, né? Vencedora. Ganha, os alunos ganham as medalhas e a escola, então, vencedora, entre primeiro, segundo e terceiro lugar, vão estar ganhando o troféu. E aí vai somando a pontuação para cada competição, né? Do campeão geral, isso aí. Bom, professores, foi um prazer receber uma boa edição, bons jogos para todo mundo, né? Para aqueles que vão participar, que vão organizar. O convite está aberto para você chegar aqui no Campo Central da Ubra, em Canoas, para conferir as competições. Mas vou deixar. Dia 24 começa, vai até o dia... 27. Dia 27. Professoras, uma das duas, faça o convite oficial para quem está nos assistindo. Por favor. Então, sejam bem-vindos a assistir os Jogos Internacionais Luteranos, que começam no dia 24 de setembro, às 9 horas, com a cerimônia de abertura. Esperamos vocês. Isso aí. Detalhes em alguma rede social, também na internet? Temos nosso site, né? Dos jogos, onde estão as informações, www.ubra.br.jp. Jogos Traços Luteranos. Isso aí. Então é muito fácil. Acesse o site da Ubra, www.ubra.br. É só isso. Ubra.br e acesse o espaço dos Jogos Luteranos, que vem, então, a 25ª... Aí, a gente está botando na tela, ó. Está lá. Que vem, então, a 25ª edição dos Jogos Luteranos. Boa competição para todos que vão participar. E é isso. A gente se encontra nessa baita festa aqui no Campos em Canoas. Com certeza. Obrigado, professoras. Parabéns pelo trabalho. Sejam bem-vindas sempre. Vamos lá. Tá bom? Obrigada. 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 Obrigada.